O motor do legislativo é a maioria, quem decide sempre é a maioria. Não pode uma minoria impedir que o parlamento decida. Você pode discutir, combinar uma tramitação, acertar um tempo de debate, de discussão. Essa lei passou quatro anos na Câmara, chega no Senado, tem 48 horas de tramitação. Será que aqui o Senado não tem como discutir, não tem como acrescentar? Aí eu tenho como acrescentar, eu tenho como melhorar o texto. Ali esse texto precisa dizer o que é espancamento, o que é violência e o que é correção. Ora, é um texto que põe pai e mãe dentro de casa, refém de filho. A gente está na comissão especial do Senado e eles querem dar meia hora de vista para votar. Eu creio com toda sinceridade que a proposta feita pelo senador, no sentido de que até o fim do mês de julho, a gente vota essa matéria, ele é absolutamente correto. O debate que travamos aqui era mais a necessidade de tempo para discussão por parte de alguns parlamentares. A reunião foi concedida uma vista, pedida por senadores. Essa vista foi concedida por uma hora. Às 15 horas estaremos de volta para a votação, para a discussão do mérito, para a deliberação, em tempo de votarmos na sessão dessa tarde, na sessão da liberativa desta quarta-feira, no plenário. Obrigado.